Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos pra serem escravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Que então se comorreu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu uma viúva em busca de Eliseu Ai Disse o profeta sim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Traga mais nas ilhas porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo Porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Na casa que faltava Agora vai sobrar Agora Agora Deus ouviu ela chorando Então se comorreu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu uma viúva em busca de Eliseu Ai Disse o profeta sim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Traga mais nas ilhas porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo Porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor Na casa que faltava agora vai sobrar Viúva que chorava agora vai cantar Onde não tinha nada hoje vai ter tudo Aquele que cobrava agora vem pagar O fulgor que era frio agora está queimando O celeiro vazio está transbordando Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Se inscreva no canal Dizer que você já perdeu, que tudo já morreu Alguém pode falar Mas esse alguém que está dizendo não está sabendo Que Deus vai te ajudar É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, mana Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, mana Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai passar, vai passar Tereza era uma menina linda Que vivia na igreja Cantava belos hinos e louvores Expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilhos reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia armou um laço E sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus E começou a olhar o mundo E a carne tomou conta do espírito Em fração de segundos E levantando a voz pra sua mãe Disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro eu vou embora Pra minha vida curtir E as lágrimas de mãe não conseguiram Convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais Jamais imaginava que na frente Seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela Só pra lhe fazer o mal Tereza Tereza pelas altas madrugadas Conheceu um sedutor Que cheio de palavras lhe fazia Falsas juras de amor Então de corpo e a alma ao pecado Ela logo se entregou E já não era mais uma menina Sua vida se acabou Depois de muitos dias de embalo Era hora de voltar Tereza despediu do seu amor Prometendo retornar Mas ele escreveu-lhe uma carta Para ela ler mais tarde E no final da carta estava escrito Bem-vinda ao mundo da AIDS A dor e o desespero tomou conta Do coração de beleza Sua beleza foi embora como um rio Que deságua para o mar A luta pela vida foi tamanha Mas morreu não teve jeito Ficou no peito A saudade de Tereza Que jamais irá voltar E hoje o que resta São os olhos De uma mãe que ainda chora Chama a Tereza com a voz já bem cansada Pela casa a noite a fora Mas a Tereza Mas a Tereza pelo preço do pecado Desse mundo foi embora E ficou claro E ficou claro que quem abandona Cristo Só encontra o mal lá fora 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 Êêêê saudade Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Êêêê vontade Vontade, vontade de virar um anjo e desaparecer Ê, saudade, saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Ê, vontade, vontade de virar um anjo e desaparecer Eu quero é ser transformado, ser arrebatado pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero é ser transformado, ser arrebatado pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero ir pra você Eu quero ir pra você Ê, saudade, saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Ê, vontade, vontade de virar um anjo e desaparecer Eu chego a chorar de saudade quando estou lembrando lá do céu de luz Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus Eu quero ir pra você Eu quero ir pra você Eu, saudade, saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Ê, saudade, saudade, saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Ê, saudade, saudade, saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Se você acreditar, sempre haverá uma saída Porque com Cristo é vencer ou vencer Eu sei que a tua vida por aí Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que ir pra você Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos seus Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre um caminho nesse mar 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 Eu preciso aprender Tomar posse das minhas promessas E mover as montanhas e montes pela minha fé Superar minhas lutas e provas Com amor e sem pressa E usando sempre a esperança Vou estar de pé Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Que as bênçãos do Pai já são minhas Isso eu posso crer No Calvário já foi conquistado As minhas riquezas E o que Deus já me deu Tomo posse E não vou perder Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse porque Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse É bom lembrar que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão É bom lembrar que somos imperfeitos Não temos o direito de julgar o nosso irmão É bom lembrar que temos que ser um pro outro Ajudar, tirar do poço Se de repente alguém cair Pois essa vida é cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que Ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja a transgressão Então pra que você atira pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lavou o pecado e apaga a cicatriz O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que Ele nos ensinou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja a transgressão Então pra que você atira pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lavou o pecado e apaga a cicatriz É bom lembrar É bom lembrar Que somos dependentes Que somos dependentes Graças a Deus São escrocínios Arac했던 E umas E as Filho, hoje ouvi alguém orando por você Me pedindo gentilmente pra te socorrer O seu nome aqui no céu o Pai já comentou Com sua resposta o anjo enviou Permaneça firme para receber Filho em altas madrugadas ouvi teu lamento Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento Não chegou aqui no céu somente o seu pranto Também o gemido do Espírito Santo Quem é espremível chora por você Filho, eu já decidi que vou te ajudar Porque não suporto ouvir alguém chorar Lágrimas comodem o meu coração É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos Vivo em altas madrugadas ouvi teu lamento Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento Não chegou aqui no céu somente o seu pranto Também o gemido do Espírito Santo Que é inespremível chora por você Filho, eu já decidi que vou te ajudar Porque não suporto ouvir alguém chorar Lágrimas comodem o meu coração É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos Suas mãos Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Quando pelo vale da vida Vem sobre mim o temporal Eu sinto a mão de Deus estendida Então eu vou e não temo o mal Cante comigo! Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Com meu rosto molhado em prantos Pois o mundo me faz chorar Eu sinto o Espírito Santo Junto a mim Para me consolar Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Aleluia! Eu sei que Ele não me esqueceu Jamais me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que você pode sentir a presença de Deus Eu sei que você tem a presença de Deus em tua vida todos os dias Então cante comigo essa canção Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Só Ele pode nos socorrer Só Ele pode nos socorrer Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Cante mais forte Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus 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 Ninguém pode calar a voz da sua alma Não há quem possa reprimir o seu louvor Se te lançarem numa cela Como Paulo e Silas foram encerrados Em tua boca o Deus do céu ainda será exaltado Se sufocarem o som do seu grito E amarrarem os seus pés e mãos Você ainda o louvará com a voz do coração O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que Ele é Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão O quarto homem aparece E a fornalha vira uma congregação Se um adorador entrar na cova Os leões começam a jejuar Porque não tem cheiro de carne Tem cheiro de anjo E leão não é maluco de anjo tocar O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que Ele é Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão E o quarto homem aparece E a fornalha vira uma congregação Se um adorador soltar a voz Se um adorador entra na cova Os leões começam a jejuar Porque não tem cheiro de carne Tem cheiro de anjo E leão não é maluco de anjo tocar O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que Ele é Aleluia 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 O que importa é adorar, independente do lugar, onde estiver é pela fé, o adoramos não pelo que faz, mas pelo que ele é. A CIDADE NO BRASIL Cada lágrima que rola em seu rosto, é uma frase escrita na agenda de Deus. Ele está sabendo tudo o que se passa, no profundo deste sofrimento seu. Muita gente está querendo entender, mas ninguém consegue consolar você. Só Deus, só mesmo Deus, tem carinho, tem resposta pra você. Mas enquanto isso chora, assim como Ana chorou, e Deus o seu pranto enxugou, e a ela deu vitória. Mesmo que as palavras em seus lábios voltarem, os argumentos cessarem, Deus entende sua história. E vai mudar, com certeza vai mudar, sua vida pode crer. Porque as lágrimas fazem, o coração de Deus mover. Muita gente está querendo entender, mas ninguém consegue consolar você. Só Deus, só Deus, só mesmo Deus, tem carinho, tem resposta pra você. Mas enquanto isso chora, assim como Ana chorou, e Deus o seu pranto enxugou, e a ela deu vitória. Mesmo que as palavras em seus lábios voltarem, os argumentos cessarem, Deus entende sua história. E vai mudar, com certeza vai mudar, sua vida pode crer. Porque as lágrimas fazem, o coração de Deus mover. Porque as lágrimas fazem, o coração de Deus mover. Vá de Deus... Vá de Deus... Vá de Deus... Vá de Deus... Um missionário separado e escolhido Batizado e ungido pra na obra trabalhar Na frente dele o mal não se iranda não Pois com ele está a mão do poderoso Jeová Quando ele fala as almas sentem poder E Deus faz acontecer quando ele pede proteção Ele ajoelha, ora a Deus e santifica Não tem demônio que fica na frente de um Gideão Mas Gideão, varão forte e valoroso Guerreiro vitorioso, Deus precisa de você Mas Gideão, a Seara é muito grande Levante a cabeça e ande na unção e no poder Se Deus mandou, deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele ninguém toca em você Um missionário mesmo estando na prisão Continua em ação, canta e ora sem cessão Deus estremece na hora o cativeiro E converte o carcereiro pra seus servos libertar Numa batalha Deus se coloca na frente E ele fica valente porque tem a proteção O inimigo sai pisado e derrotado Machucado e humilhado se mexer com Gideão Vai Gideão, varão forte e valoroso Guerreiro vitorioso, Deus precisa de você Vai Gideão, a Seara é muito grande Levante a cabeça e ande na unção e no poder Se Deus mandou, deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele ninguém toca em você Vai Gideão, varão forte e valoroso Guerreiro vitorioso, Deus precisa de você Vai Gideão, a Seara é muito grande Levante a cabeça e ande na unção e no poder Se Deus mandou, deixa o resto com ele Debaixo da sombra dele ninguém toca em você Nesse dia tão bonito E cheio de felicidade Quero que você entenda que eu te amo de verdade Eu te amo como o peixe ama o rio e o mar Como ser esteiro ama uma monte de doar Esse amor que nos uniu Por Deus já estava escrito Nada pode separar um amor quando é bonito Sobre a luz do teu olhar Sobre a luz do teu olhar Eu vi o amor que eu precisava Pra ser feliz E então pedi a Deus Pra te pôr ao lado meu Ele fez o que eu pedi O meu coração sorriu Porque era tudo que eu queria Você é a brisa que chegou De eu viver sua besou Me trazendo alegria Quero agradecer a Deus Que fez real o sonho meu Te amo Te amo Nosso amor é lua cheia Aqui na escuridão clarenha Te amo Feito a rima e a poesia A canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você E sei que você nasceu Pra mim Quero agradecer a Deus Que fez real o sonho meu Te amo Te amo Nosso amor é lua cheia Que na escuridão clarenha Te amo Te amo Feito a rima e a poesia A canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você E sei que você nasceu Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Somos assim Eu nasci só pra mim Eu nasci só pra mim Filho meu Filho meu Não chores Eu aqui estou Eu vi lá do céu Pra responder O teu clamor Filho enxugue As lágrimas Vim te consolar Vim te consolar Vou te atender Pois não quero ver Você chorar Filho Por que tanto desespero Você não é o primeiro Que está sofrendo assim Por você paguei um preço caro Eu mudei o teu cenário Só pra não ver Só pra não ver o teu fim Filho meu Filho meu Não chores Eu aqui estou Eu vi lá do céu Pra responder O teu clamor Filho Filho enxugue As lágrimas Vim te consolar Vou te atender Vou te atender Pois não quero ver Você chorar Você chorar Filho que eu tenho pra você Vale a pena até sofrer Enfrentando o que for Do ouro que no mundo há Jamais pode comparar O céu tem maior valor Filho ao pensar em desistir Você deve refletir O que enfrente O que enfrentei na cruz Eu ali venci A própria morte Pra mudar de vez A tua sorte Sou teu salvador O rei Jesus Filho meu Não chores Eu aqui estou Eu aqui estou De lá do céu Pra responder O teu clamor Filho enxugue As lágrimas Vim te consolar Vou te atender Pois não quero ver Você chorar Vou te atender Pois não quero ver Você chorar Você chorar Eu aqui estou Eu aqui estou Eu aqui estou Deus não fala Não tenha medo do deserto escaldante Deus tem sempre água por lá Não tenha medo da fornalha fulminante Deus também tem anjo lá Não tenha medo de atravessar o mar Porque Deus vai segurar as águas pra você passar Quem por Deus é escolhido nunca está desprotegido Do outro lado vai chegar A providência de Deus onde você for Tem maná, tem água e pão Porque teu Deus é provedor E você não extra só Porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tenha medo Não tenha medo do deserto escaldante De toda fornalha você tem o Deus Que não falha O olhar de Deus é verdadeiro Porque Ele é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham Quanto você quer Deus não falha Deus não falha Deus não falha Não tenha medo Não tenha medo de atravessar o mar Porque Deus vai segurar as águas pra você passar Quem por Deus é escolhido Nunca está desprotegido Do outro lado vai chegar A providência de Deus onde você for Tem maná, tem água e pão Porque teu Deus é provedor E você não extra só Porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tenha medo No deserto, mar ou na fornalha Você tem o Deus Que não falha O olhar de Deus é verdadeiro Porque Ele é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham Quanto você quer Deus não falha 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 Festa de Crente Não tem fogueira pois o fogo é do Espírito Não tem bebida para a gente embriagar A gente fica embriagado é no poder Festa de Crente é que é festa pra valer Festa de Crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contentas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é o rei da paz Saudade de liderança, vamos! Quem sabe canta, senhor! Tereza era uma menina linda Que vivia na igreja Cantava belos hinos e loucores Expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilhos Reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia Armou um laço E sobre ela jogou Tereza então deixou De olhar pra Deus E começou a olhar o mundo O que aconteceu? E a carne tomou conta do Espírito Em fração de segundos Levantando a voz Levantando a voz pra sua mãe Disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro Eu vou embora Pra minha vida curtir Vamos juntos Vamos juntos E as lágrimas de mãe Não convencer seu coração Tereza então Parte deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente Seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços Para ela Só pra lhe fazer o mal Mãozinhas pra cima Mãozinhas pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Ei, tá bonito Um, dois, três Ei, saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver Ei, vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Eita, agora! É o Deus, Elias Já ouvi, ó! Elias, homem forte, servo do Deus vivo Mandou-se ajuntar-se os homens de baal Pra fazer dois altares de quem manda fogo Pois ele sabia que Deus é real Ele só queria mostrar pra Israel Que igual ao Deus do céu Onde o Deus não há Quiseram voltar e começaram então Os quatrocentos servos de baal Clamavam Os servos de baal Clamavam-se e cortavam A coisa ia ficando cada vez pior Falava-se em Elias Que torneia mais alto Quem sabe se talvez Baal já viajou Elias com risada só comparava deles Cadê o Deus, Baal? O povo não andou Mas daqui a pouco é a minha vez Vou mostrar pra vocês que Deus é meu Senhor O que agora? Você vale mais que o diamante Só quem vale mais que o diamante Levanta você É com você, Samuel Você é especial Você vale mais que o diamante Olha Filho, porque muitas vezes você pensa assim Pensa que não tens valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um covarde esquecer-se de ti Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no ventre e você não sabia Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que o diamante Vale mais que o diamante Eu amo você Você vale mais que o tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu coração Meia obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer mais curtinho de mim O paraíso espera por você Tenho visto uma tristeza em seu olhar Já não tens mais alegria pra cantar E já pensas que acabou toda razão De voltar a ser feliz O coração Você diz que vê esse mundo desabando Você diz que vê as forças se acabando Você vê o que é mal E só reclamar E não sabe ver Jesus Que te ama Se você olhar de lado vai notar Sua presença sem valência Ele é o amigo mais preciso Se você olhar para frente vai caminhar Se você olhar para frente vai caminhar mais contente Você espera por você Espera por você Espera por você O belo paraíso É isso Quando te vi O amor bateu na porta do peito Eu não sabia amar desse jeito Agora sei que foi Jesus quem preparou você pra mim Alguém pensou Que poderia ser coincidência Mas sei que foi Deus quem fez providência Me deu você e não cobrou nada Nada, nada, nada Não, não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus que te mandou bem na hora Foi Deus que te mandou bem na hora Prometo te amar Prometo te amar E junto sempre estar Até o fim Não, não posso ficar sem você Oh, não Presente a gente não joga fora Foi Deus que te mandou bem na hora Foi Deus que te mandou bem na hora Foi Deus que fez você pra mim Agora Agora Eita maravilha Eita maravilha Pra saber de Deus Basta ler a Bíblia Basta ler a Bíblia Basta ler a Bíblia Ela traz verdades do poderoso Os homens de Bíblia E mostrou que Deus é somente Ele não tem o pau Operando Deus que impedirá E falando Deus que não ouvirá Ele manda fogo pra valer Deus E consome o altar Se Deus quiser Se Deus quiser operar Não existe homem pra impedir Pode até O pé gigante Se levantar Ele faz cair Eu gosto de ler Vem segundo Vem segundo o rei Quando o nosso Deus Deu pra Ezequias Deu pra Ezequias Pode ser Operando Deus que impedirá E falando Deus que não ouvirá Ele manda fogo Prova que é Deus E consome o altar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até O pé gigante Se levantar Que ele faz cair Pode o quê? Pode até Se levantar O pé gigante Se levantar Que ele faz cair Pode até Aplausos Filho, porque muitas vezes você pensa assim Pensas que não tens valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um covarde a esquecer de ti Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no ventre e você não sabia Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que o diamante Vale mais que o diamante Eu amo você Você vale mais que o tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Música 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 Eu me preocupo Eu me preocupo demais Eu me preocupo demais com o seu futuro Música Não, eu não quero te ver vagando no escuro Música E é por isso que eu vi no calvário passar Música Eu abri as portas do céu pra você entrar Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que o ouro Eu amo você Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te trazer pra juntinho de mim Quando eu te vi O amor bateu na porta do peito Eu não sabia amar desse jeito Agora sei que foi Jesus que preparou você pra mim Alguém pensou que poderia ser coincidência Mas sei que foi Deus quem fez providência Me deu você e não cobrou nada 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 Não Não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus quem te mandou Bem na hora Foi Deus quem te mandou Bem na hora Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez você pra mim Com a gente Cabe a mim Cabe a mim Fazer você feliz toda a vida Cabe a mim Fazer você feliz toda a vida Cabe a mim Não Não posso ficar sem você Não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus quem te mandou Bem na hora Prometo te amar E junto sempre estar até o fim Não Não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Olha Foi Deus quem te mandou Bem na hora Foi Deus quem fez você Pra mim Pra mim Foi Deus quem fez você Pra mim Pra mim Foi Deus quem fez você Pra mim Eu estou cansado de ouvir Falar Em Santa Luzia Em Santa Luzia São Sebastião Santa Madalena Santo Januário Santo São Francisco E também São João Dizem que esses santos Fazem seus milagres E no calendário Todos têm seu dia Mas eu li a Bíblia De capa a capa E encontrei um santo O que é de todo dia Este santo é Jesus Ele é salvo e da vida Ele é paz verdadeira Ele não é santo Feito de maceira Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Este santo é Jesus Que os crentes adoram Em espírito e em verdade E a Bíblia afirma Com sinceridade Que Jesus não é santo Feito de barro Tem muitas pessoas Que vivem pensando Que Santa Maria Mãe de Jesus Cristo É a salvadora Na hora da morte Mas não encontrei Na Bíblia Isso escrito Eu só sei Que o anjo Desceu lá do céu E disse Pra virgem Bendita Tu sejas Pois te achado Graça Os olhos do Senhor E do seu peito Irá nascer O Salvador Este santo É Jesus Ele é salvo e da vida Ele é paz verdadeira Ele não é santo Feito de madeira Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Este santo É Jesus Que os crentes adoram Em espírito e verdade E a Bíblia afirma Com sinceridade Que Jesus não é santo Feito de barro Este santo É Jesus Ele é salvo e da vida Ele é paz verdadeira Ele não é santo Feito de madeira Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Este santo É Jesus Que os crentes adoram Em espírito e verdade E a Bíblia afirma Com sinceridade Que Jesus não é santo Feito de barro Primeiro Deus criou O céu, a terra e o mar Fez os sonhos Fez os sonhos tão bonitos Pra sonhar Fez a lua e os mistérios do luar E o crepúsculo como fosse um cortinado Que fez as gerações Que fez as gerações Até chegar em mim E me olhou do céu Quem sabe disse assim Vou colocar em sua vida Alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito Por Deus Então vou procurar brilhar Em sua estrada Como o sol do meio-dia Eu quero ser pivô da sua alegria Quero ser parte principal Do teu sorriso E a cada dia Overtar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar Sempre ao seu lado Como o ar que te rodeia E ser sincero Como o culto de uma ceia Te colocar sobre o calor Do meu abraço Em minha vida Você já Ganhou o espaço Vou colocar em sua vida Alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito Por Deus Então vou procurar brilhar Em sua estrada Como o sol do meio-dia Eu quero ser pivô da sua alegria Eu quero ser pivô da sua alegria Quero ser parte principal Do teu sorriso E a cada dia E a cada dia Outro estar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar Sempre ao seu lado Como o ar que te rodeia E ser sincero Como o culto de uma ceia Te colocar Te colocar sobre o calor Do meu abraço Em minha vida Você já Ganhou o espaço Em minha vida Você já Ganhou o espaço Por uma ceia E o coração E glorifico o nome santo do Senhor Eu sei que aqui na terra não é fácil o seu labor No seu caminho tem pedras e espinhos, isso eu sei Mas você é conduzida pelo grande rei dos reis Ingresa a sua vitória está perto de chegar Quando o toque da trompeta nas alturas recuar Decide o inimigo, vai ver que você venceu Você vai viver pra sempre perto do trono de Deus Igreja a vitória é sua, pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado, quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é aqui Pode ser até agora a hora de você subir Igreja você é luz que clareia a escuridão É alívio imediato pra quem vive em aflição Eu sei que é em um deserto sua luta, seu viver Eu também sei que é no deserto que Deus cuida de você Quando você ajoelha pra orar e buscar poder O inferno estremece, pois não pode com você Você vence todo o mal e assim vai seguir em frente Pois você está debaixo da sombra do onipotente Igreja a vitória é sua, pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado, quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é aqui Pode ser até agora a hora de você subir Igreja a vitória é sua, pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado, quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é aqui Pode ser até agora a hora de você subir Tudo começou no olhar E nesse olhar surgiu um aperto de mão Ficou plantado uma semente Do amor no coração Regada com muito carinho Esta semente nasceu Então se traz realidade O fruto da felicidade Entre você e eu Hoje estou feliz Ao teu lado Com você e com o bem acompanhado Deus me fez pra você e você Nasceu só pra mim E assim, e assim, e assim, sempre assim O nosso amor não pode ter fim Nossos filhos Nossos filhos, nossa vida Nossa história colorida Tudo isso e muito mais É Deus quem dá Eu te vejo nos teus braços E você no meu abraço É por isso que eu canto Obrigado por você me amar Hoje sou feliz Eu sou feliz ao teu lado Com você e com o bem acompanhado Deus me fez pra você e com o bem acompanhado Deus me fez pra você e você Eu me fez pra você e com o bem acompanhado Eu me vejo nos teus braços E você no meu abraço É por isso que eu canto Obrigado por você e com o bem acompanhado Obrigado por você e com o bem acompanhado É por isso que eu canto Obrigado por você me amar Obrigado por você me amar Obrigado por você me amar Obrigado por você Minha pele é tua pele Meu olhar é teu olhar Somos dois em um no gesto de amar Os meus sonhos são teus sonhos Minhas mãos são tuas mãos Somos duas vidas e um coração O poeta e a canção O acorde e o violão Ao teu lado não conheço solidão Feito rio e pescador Feito rosa e beija-flor Independente de você Eu sei que sou Somos um Somos um Separar é impossível Quando o amor é incomum Somos um Somos um Um troféu indivisível Nosso alvo é só um Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Nosso Deus nos fez assim União que não tem fim Eu sou parte de você Você de mim Somos um Somos um Somos um Separar é impossível Quando o amor é incomum Somos um Somos um Um troféu indivisível Um troféu indivisível Nosso alvo é só um Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Um troféu indivisível Nosso Deus nos fez assim União que não tem fim Eu sou parte de você Você de mim Somos um Somos um Um troféu indivisível Um troféu indivisível Dois caminhos indo para o mesmo lugar Nosso amor nasceu no coração de Deus Foi crescendo sob sua proteção Você é o que eu preciso pra alegrar o meu viver Você foi feita pra mim e eu fui feito pra você Quero estar sempre ao seu lado e ser feliz Eu te amo e pra sempre vou te amar Quero te aquecer no inverno, ser tua sombra no verão E em alto mar ser tua embarcação Eu ouvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu A Deus quero agradecer O que eu queria me acontecer Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Eu te encontrei e sou feliz Aconteceu o que é melhor pra minha vida Minha querida, é você que eu sempre quis Eu louvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Eu te encontrei e sou feliz Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Minha querida, é você que eu sempre quis Minha querida, é você que eu sempre quis Como é difícil explicar Quando o amor é sincero Eu quero apenas falar O quanto eu te amo e te quero Quero respirar o mesmo ar Que você respira Viver o seu mundo Trilhar tua trilha E ser tua fonte de inspiração Eu jamais quero ferir O teu sentimento Não quero estar fora Quero estar por dentro Sentindo as batidas Do teu coração Estou de bem com a vida e o amor Não é sonho, é real este amor Você lembra de mim Quero respirar o mesmo ar Que você respira Viver o seu mundo Trilhar tua trilha E ser tua fonte De inspiração Eu jamais quero ferir O teu sentimento Não quero estar fora Quero estar por dentro Sentindo as batidas Sentindo as batidas Sentindo as batidas Sentindo as batidas Porque tudo Outra parte de você Sou eu Sentindo as batidas 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 Eu descobri que os humanos Jamais vivem sozinhos Toda pessoa precisa Toda pessoa precisa De amor e carinho Quando Deus criou o Adão Viu que faltava emoção Fez uma linda mulher E pôs no seu caminho Quando eu nasci Sei também Que ele fez você nascer Pra que feliz Ao seu lado Eu pudesse viver Felicidade É conviver com você Felicidade É todo dia te ver Felicidade É sempre ter a certeza Que não vou te perder Felicidade Felicidade É segurar suas mãos Felicidade É sentir essa emoção Felicidade É entender que Deus fez Você pro meu coração Eu descobri que os humanos Jamais vivem sozinhos Toda pessoa precisa Toda pessoa precisa De amor e carinho Quando Deus criou o Adão Viu que faltava emoção Fez uma linda Fez uma linda mulher E pôs no seu caminho Quando eu nasci Quando eu nasci Sei também Que ele fez você nascer Pra que feliz Ao seu lado Eu pudesse viver Felicidade É conviver com você Felicidade Felicidade É todo dia te ver Felicidade É sempre ter a certeza Que não vou te perder Felicidade É segurar suas mãos Felicidade É sentir essa emoção Felicidade É entender que Deus fez Você pro meu coração Felicidade Felicidade É conviver com você Felicidade É todo dia te ver Felicidade É sempre ter a certeza Que não vou te perder Felicidade É segurar suas mãos Felicidade É sentir essa emoção Felicidade É entender que Deus fez Você pro meu coração Felicidade É entender que Deus fez Você pro meu coração Felicidade É entender que Deus fez Você pro meu coração Felicidade Você pro meu coração É entender que Deus fez Te amo Te amo Minha declaração de amor É sempre a mesma onde for Não tenho medo de dizer Que amo você Ser hum É o meu mundo É o meu mundo E eu me sinto A vontade Felicidade Felicidade É o que não falta Em meu olhar Isso é que me faz viver Olhei pro universo E com Deus Eu disse assim Obrigado por me dar Alguém que faz tão bem pra mim Não foi obra do acaso Meu encontro com você Foi a bênção que Deus fez acontecer Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar Nos segurar Em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim Agradecido a Deus estou E por onde quer que for Pra você eu canto assim Eu te amo Te amo Te amo Te amo Sou feliz porque Te amo Eu te amo Te amo Te amo Sou feliz porque Te amo Minha declaração de amor Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim É coisa que não vai ter fim Agradecido a Deus estou E por onde quer que for Pra você eu canto assim Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Sou feliz porque Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Sou feliz porque Te amo Te amo Eu te amo 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 Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo